Urgente torcedor do Leão do Pici, olha o que aconteceu! Por essa ninguém esperava. Mas antes, já se inscreve aí no canal, para não perder nenhuma notícia do Fortaleza. Para isso, não esquece de ativar o sininho das notificações. Olha esse time jogando, gol de videogame do Fortaleza chama atenção e time de Vosvoda ganha web. Leão do Pici terminou o Brasileirão comemorando classificação para Libertadores após vitória para cima do Santos na Vila Belmiro. A campanha do Fortaleza marcou esta edição do Brasileirão. Pela primeira vez na história da Série Nacional, uma equipe vira o turno na lanterna da classificação, se livra do rebaixamento e, mais que isso, garante vaga na Copa Libertadores da América ao final da disputa. Pausando a notícia, só para te dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Fortaleza para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Beleza? Bora continuar com a notícia! A arrancada que tirou o tricolor de aço da última colocação e posteriormente do Z4 foi coroada com a classificação para Libertadores na última rodada do Brasileiro. Mesmo quando estava na zona de rebaixamento, a equipe de Vosvoda era destacada e elogiada pelo seu bom desempenho. Demorou, mas os resultados começaram a chegar e o time engrenou. A segunda boa temporada no comando do Fortaleza rendeu a valorização, especialmente do treinador Juan Pablo Vosvoda. O argentino termina a temporada apontado como favorito das diretorias de Corinthians e Vasco para assumir o comando técnico. A vaga para Libertadores foi garantida na tarde deste domingo, 13, com a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, em plena Vila Belmiro. O gol marcado por Tiago Galhardo que abriu o placar na Vila, ganhou as redes sociais, pela jogada ensaiada e bem elaborada. Foram 5 toques na bola, todos de primeira, desde a cobrança rápida de falta até a cabeçada de Galhardo para o fundo das redes. A equipe foi bastante elogiada na web pelo gol de videogame. E agora torcedor leonino eu quero saber de você. Qual a sua opinião a respeito do gol de videogame? Coloque sua opinião nos comentários. Não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o leão. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Fortaleza.